A gente começa o Balanço Geral desse 7 de setembro, falando, é claro, das comemorações deste dia tão importante, né? Hein, Governador Valadares? Ele tá vendo a imagem lá, ó. Ali é a Lira, 30 de janeiro, já fazendo a abertura, ó. Aqui em GV, o tradicional desfile marcou a manhã dessa quinta-feira no centro da cidade e a reportagem tá aqui, pode balançar. E o sol da liberdade em raios fúlgidos brilhou no céu da pátria nesse instante. Foi assim, no clima de exaltação da pátria, que as bandeiras do Brasil, de Minas Gerais e de Governador Valadares foram hasteadas na celebração dos 201 anos de independência do Brasil, neste 7 de setembro. O ato ficou sob responsabilidade do presidente do Poder Legislativo, Regino Cruz, o comandante da 8ª Região de Polícia Militar, Coronel Paulo Henrique Carneiro, e o prefeito da cidade, André Merlo. O prefeito, inclusive, usou a recente radicalização política que o Brasil vive entre dois lados extremos para contextualizar a amplitude do termo liberdade, e disse a maneira como entende que ela deve ser defendida. Liberdade é uma palavra muito ampla e que deve ser respeitada, inclusive, pelos órgãos superiores. Então, quando a gente percebe que, por exemplo, estão inibindo as pessoas de irem às ruas, se manifestarem, no meu modo de ver, tá errado, tá tirando a liberdade das pessoas. Nós estamos num país que temos que ter liberdade de expressão, liberdade de imprensa, Então, eu sou defensor da liberdade, assim, da maneira mais ampla que essa palavra pode atingir. Sincronia nos passos e muita seriedade no olhar. A abertura do desfile foi feita pelos atiradores do tiro de guerra valadarense. Ao todo, foram mais de 2 mil desfilantes, de 40 grupos diferentes. Eles foram divididos em 4 alas, justiça, solidariedade, paz e cooperação. A campanha escolhida para esta edição vai na direção contrária aos cenários violentos vistos ultimamente nos movimentos políticos do Brasil. O tema recebeu o nome de Brasil, Pátria da Paz. Isso é muito importante para fortalecer os laços, né, de amor à pátria. E a gente vive na pátria, quer seja no município, quer seja se falando de Estado, se falando de nação. A gente vive na pátria, a gente pisa na pátria. E a gente depende muito de uma pátria forte, a gente depende muito dos valores morais e éticos fortes. E aqui então a gente vem cultuar, ou seja, a gente vem fortalecer para que as pessoas atentem para isso, para que esse sentimento de patriotismo, de valores, de cultura, de ética, de moral. A ala da justiça no desfile da independência passa agora pelo encontro entre a Avenida Minas Gerais e a Rua Bárbara Eliodora. Mas você sabe quem foi esta mulher? Ela é considerada a primeira poetisa e primeira mulher a participar de um movimento político no Brasil. Essa manifestação aconteceu no século XVIII. O foco era a defesa dos ideais de liberdade do povo brasileiro, que vivia refém do autoritarismo português. Sorrisos, público na arquibancada, à beira do alambrado e até um mini policial. E veja que ele tem intimidade com as câmeras. Na verdade, os 201 anos da independência do Brasil, que é importante para todos nós, né? Acho que nós temos que estar unidos com a bandeira do nosso peito, do nosso coração, para defender o nosso país. Aí o coração vai loucura, né Lu? Assim que é bom! Está aí o show de imagens de o Alinton Cunha, o Cunha que estava lá, né? O Cunha a reventar. Alô, Cunha! Esse é fera, hein? Ele e o Ivan. O Ivan e suas poesias. Você sabe quem foi Bárbara Eliodora? A primeira mulher. Aí o Ivan traz cultura aqui no VG, vi. Aí as autoridades fazendo o achamento aí das pandeiras, né? Levantando as pandeiras para o ponto mais alto dessa solenidade. Extremamente cidadã, né? Ah, eu gosto, sempre gostei.